Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as terras de pulo do lobo são terras de grande biodiversidade? As terras à volta do pulo do lobo são terras bravias com escarpas abrutas e onde o rio Guadiana é mais selvagem. Aí podemos observar várias espécies de fauna e flora de grande valor natural, como, por exemplo, a salsa parrilha, a tamargueira e o trevo puludo de quatro folhas. O melro azul, a cegonha preta e o morcego negro. E tu, conhecias algumas destas espécies de animais e plantas?